Música Salve, salve galera! Galerinha, Roosevelt Potter aqui no jogo Monster Hunter World Trazendo para vocês mais uma build aqui Uma das minhas builds que eu utilizo aqui De Glaive Inseto Essa build aqui eu utilizo aqui para farmar na Luna, na Lunastra Belezinha galera! É a build que eu fiz Que eu gosto muito dela de farmar com essa build na Dona Lunastra Então eu vou estar falando da build aqui para vocês Vou estar passando para vocês E logo em seguida vou estar lá encarando a Lunastra Para vocês verem lá se a build é boa mesmo Mas antes disso galera, não esqueçam daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu canal Chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal Se inscreverem E eu agradeço demais galera Então vamos lá, vamos ver o que eu estou usando Vamos embora Bom, eu estou utilizando a Glaive que já é de gelo A arma que eu peguei lá na curva está ótima Mas pode ser utilizada aí uma outra Glaive Inseto Que tenha um dano de gelo né Porque a Lunastra Ela só recebe dano de gelo Ela é fraca a gelo Então estou utilizando ela Estou utilizando amuleto anti-vento 3 Galera, a gente vai precisar muito Botar o nosso anti-vento no máximo Isso ajuda demais Vocês vão ver Vocês vão ver E o set é praticamente todo o set Que eu estou utilizando aqui Da Lunastra Todo o set da Lunastra É gama e beta Mas a coroa gama Pode ser também mudada né Pode ser posta aqui A beta da Luna Deixa eu ver se eu tenho alguma beta aqui Temos a Alpha aqui Deixa eu ver a beta Porque tem 3 engastes né Ali na coroa dela A beta tem 2 engastes E tem tempo de esquiva Bom, eu gostei muito da gama Pelo 3 engastes que ela nos oferece Isso foi interessante Mas talvez você possa estar apontando outra coisa Cartola, traje de gala, alfa É interessante ter 3 engastes aqui Para aproveitar Então estamos utilizando aqui Toda a parte aqui Da Lunastra 4 partes da Lunastra Nos dá aqui A graça dela Que evita a deflicção de ataques É interessante para a Luna Porque tem partes dela ali Que é dura E não vai ter a deflicção de ataques né Vai ser bem bacana Então é isso aí galera Aqui a coroa está nos dando o que? A coroa dela tem um alcance amplo né É uma outra coisa interessante também A gente deixar Alcance amplo Aqui o O peitoral O avambraço Também tem alcance amplo Cinturão Da Imperatriz Beta Perícia em ferramenta Perícia em ferramentas É útil também É bem interessante E as perneiras também dela aqui Pelo reforço de vida Galera Então está aqui o set que eu utilizo né Para farmar aí na Luna E vamos para os adornos Bom Nos adornos Na coroa eu botei 3 Joelas de resistência a fogo Galerinha São 3 de resistência a fogo Aqui Na armadura da Imperatriz Beta Que também tem 3 engastes Eu botei glutão Então eu deixei no máximo glutão No avambraço Da Imperatriz Beta Joia Antevento 2 E uma crítica No cinturão Crítico 2 E uma joia antevento E nas perneiras Crítica 2 E uma vitalidade Para fechar Ali galerinha Beleza São os adornos Que eu estou utilizando Então ficaram daquele jeito As habilidades Antevento ficou no máximo Alcance Amplo Ficou nível 4 Mas está bom Dá um resultado muito bem Reforço de vida no máximo Resistência a fogo Ficou no máximo Reforço crítico também Desempenho máximo E comer rapidamente Galera É uma build Que é interessante Você fazer um copy Nem copy Ela Ela dá uma Uma boa ajuda Aí né Galera né Porque O Cance Amplo Ajuda bastante E a Lunasta Ela está andando muito Forte naquela Supernova dela Então você vai ver o cara lá Se ferrando né Você já põe Já toma aquele pote Já ajuda Já a galera Que é muito bom Muito bom Muito bom Eu gostei demais Dessa build aqui Quanto a Lunasta A gente vai lá Vambora para a Lunasta Para vocês verem né Se realmente Ela vai ajudar vocês O anti-vento Eu botei Porque na casa Que ela vai lançar Aquela explosão Da supernova Ela dá um Um vento Com a asa dela Então aquilo impede Que vocês Né Tome o seu O seu mega poção A sua mega poção Isso aqui já vai anular Entendeu Então está ali Num 5 Nega a pressão menor E maior do vento Então isso aqui é uma beleza Fora que vocês vão ter Que o glutão está no máximo Então você já vai Se reabastecer de boa Isso ajuda bastante Galera Vocês vão ver lá Na luta contra a Lunasta Que eu vou fazer Beleza galera Então vambora Vamos lá para a Lunasta E partiu Vem comigo E vamos que vamos Bem galerinha Chegamos aqui Na dona Lunasta E vamos que vamos Vamos lá Para vocês verem aí A build Vamos partir De glaive inseto E vamos lá Cadê a dona Luna Está aqui Nem chegou lá o negócio Já deu aquele berro Está bom berradora Deixa eu agora Puxar o negócio de volta Para atacar de novo Falta agora Amarelinho Já vou Só vem branco Pronto Pegamos o amarelinho Resistência fogo é bom Por causa disso galera Tem que ter né Tanto na Lunasta Como na No Teostra né galera Mesmo sem o ataque né De Maior ataque né Quando está em No Batendo no ar Batendo no ar É Até que está dando um ataque Muito bom galera Dá um ataque Muito bom Dá um ataque Bem bacana Agora está na hora de tomar um negócio Porque já me deu uma rabadinha Deixa eu tomar um negócio A rabadinha dela É fenomenal Ela te pega Longe Galera É uma rabadinha Sobrenatural Aqui Ela vai te pegar longe Essa rabada dela Eu não sei como é que ela consegue Fazer isso Essa rabada dela É Hum Ela berrou na hora Que eu vou Deixa eu tomar mais uma Poçãozinha A fiação da arma Não é também das melhores Galera Ela já está na fiação azul Mas Não é ruim É Boa Falta agora pegar o dourado Está localizado aqui Pronto Eita Nossa Deixa eu sair daqui Deixa eu sair desse monte De fogarel Vem para cá Tomar meu negocinho Tomar mais um negocinho Aqui Se ela me der É chato Beber Tomar mais Enfrentar Uma É solo É chato Viu galera É chato É chato Peguei É bem chatinho Pegar ela solo Né E mais interessante Pegar ela em cop Fica bem mais tranquilo Lógico né Qualquer monstro Fica bem mais tranquilo Em cop Mas está aí A verde ela está Aguentando bem Está saindo bem Resistência a fogo Está uma beleza Eu tenho que só dar Afiada aqui na arma Porque já está no verde Mas antes Eu vou dar umas pancadas Na cabeça dela Aproveitar que ela caiu Pronto Pronto Deixar ela embora Que eu aproveito E tomo E dou mais um negócio Uma fiada Aqui Vamos partir para dentro Galera Vamos embora Daqui a pouco Ela vai estourar Aí vocês vão Vão ver que É interessante Essa parada aqui De De antivento Pior coisa que tem Você fica nas costas Dela Essa rabada dela Vai te pegar Deixa eu sair daqui Já acabou meu buff Deixa eu pegar mais um buff Ai não chegou lá O chato é quando Esse negócio não chega lá Pronto Daqui a pouco Ela vai estourar Oh Só o complicado Que você tomou Muita mega poção Poção Sempre está tomando poção Só o ruim É por causa disso Galera Deixa eu chamar ela Pra cá Ela encheu de fogo Aqui Deixa eu sair daqui Deixa eu vir pra cá Minha filha Vem cá Vem Oba A rabadinha dela Tomei uma rabadinha Olha o que que ela faz Ela enche a tela Com esse fogo dela Isso é chato Isso é chato Isso enche o saco Ela encheu Ela encheu Ela encheu Não sabe pra onde vai Ela não para Ela não para Deixa eu tomar mais mega poção Ah Eu não botei Lampia de inseto Eu vou botar Lampia de inseto Ah Agora ela estourou Então Interessante Impede Viu galera É bom Bom Só que eu estou sem mega poção Porque infelizmente Solo É chato demais A gente gasta muita coisa aqui Gasta demais Mega poção Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que voltar lá Para o acampamento Pegar a mega poção Porque Ela é chata Ela sempre está atacando Esse fogo Para lá e para cá Mas como vocês podem ver O antevento ali dela O antevento que a gente botou aqui Ajudou bastante Mais aí o glutão Então Foi de boa Agora deixa eu pegar Minhas mega poções Cadê Pronto Vou pegar aqui Mega bomba Que eu esqueci Vamos partir de novo Vamos lá Vamos embora Vamos na pegada Agora a gente está lotado De mega poção De novo Tomar uma bebida gelada E vamos partir para dentro Isso sem utilizar os mantos Né galera É lógico Que se estiver utilizando Aí o manto Antifogo Ou temporal Né Vai ajudar melhor Ah não pegou Outro Fala sério Faltou o dourado Oxa vida Olha a rabada dela A rabada dela Ela é espantosa Ela te pega longe Eu nunca vi isso É uma das rabadas mais chatas Que tem no jogo Eu não sei quem é pior Se é dela Ou é do Do Devil Joe Devil Joe é outro Que é mentirosa Rabada mentirosa Galera Eu não sei quem é pior Se é dela Devil Joe Então ela te pega longe É outra rabada mentirosa Vou tentar derrubar isso Na cabeça dela Para dar uma força Aí Pronto Garota O dano está bom Galera Não está o máximo De gelo Né Mas mesmo assim Está dando dano Muito bom Aproveitando Aproveitando Essa paradinha Aqui Bom Acabaram os Bucks Falta Falta agora O outro Deixa eu vir para cá Esperar Esperar esse fogo dela Ali Puxa ela Isso Garota Pronto Puxa para cá Caiu 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 Derrubamos Galera Caiu Caiu Estamos quebrando ela de boa aí galera Já está no ruim Vamos deixá-la aí Quebrou ela de boa Fizemos ela cair ali várias vezes Vou dar aquela afiada aqui Para a gente fechar Lá embaixo Fechar lá embaixo Então está aí galera A build com uma boa resistência A fogo O anti-vento está bacana Infelizmente O canciamplo aqui eu não pude Usar para vocês verem Porque não é um copy É solo, não tem como Mas o canciamplo Nível 4 Ajuda bastante O vigor também É muito bom deixar o vigor Alto e tal E é isso galera Vamos lá Vamos pegar a bichinha aqui Toma mais uma bebida gelada Botar aqui as bombinhas Aqui Para a gente finalizar Vamos embora Vamos embora Poxa Ela me paralisou E mandou brasa Falta pegar mais buff Mais dois buffs aqui Peguei dourado pelo menos Tomei Mas peguei dourado Deixa eu sair daqui Falta o branquinho Dourado ainda O branquinho está na pata Pronto Bora Esperar ela sair dali Pronto Nossa Tá difícil hein Dona Luna Na hora que eu vou Pular Ela vem em cima Vamos lá Dona Luna Vem pra cá Minha filha Isso Ela encheu de fogo Isso aqui Estourou Toma um negocinho Que já vai encher tudo Top Antevento Funcionando aí de boa Ajuda muito galera Esse negócio de antevento aqui Viu Eu vou tomar mais negócio Porque Me garantir aqui Pronto Pronto galerinha Tá aí ó Buildzinha anti lunasta Que eu utilizo Né Pra farmar nela Infelizmente Solo É chato nela A gente gasta bastante poção Né Diferente em copy Né Copy com alcance É uma beleza Galera Então Mais uma buildzinha aí Não utilizei manto Pra vocês verem Né Que É resistente É uma build aí Que é resistente Né A fogo E é isso galera Então Até o próximo Próxima build aí A gente vai na próxima build Então aí o que que eu utilizo é isso aí O alcance O alcance Não tá no máximo Tá nível 4 Mas tá dando um bom resultado O antevento Tá no máximo E é isso galerinha Valeu Até a próxima build E fui E fui E...